A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 E eu faço para teu trabalho, traz a minha obra e esse mal de salto Pra descontar comigo e dizer o que eu te digo Sou Deus e nunca mesmo, sou fiel, sou teu amigo Na tua vida eu sou, na tua família eu sou Na tua saúde eu sou, no teu futuro eu sou O meu sucesso eu sou, eu nunca mesmo eu sou Na tua vida eu sou, na tua vida eu sou o que sou Estabeleço o rei, eu me tiro no todo Eu sou um milhão, sou eu a quem eu chamo